Olha, quem é ariano aí, gente? Ariano, de 21 do 3 a 20 do 4 é punhal, tá? Isso é características pessoais à luz dos zodíacos ciganos. Signos ciganos, período e características, tá? Olha, então vamos lá. Você que é ariano, 21 do 3 a 20 do 4 é punhal. Líder, egocêntrico, às vezes agressivo, impulsivo e pioneiro, tá? Olha, quem é do signo de touro? Olha só que legal, 21 do 4 a 20 do 5, coroa. Prático, trabalhador, prudente, obstinado, normalmente são seguros de ser deliberado, insensível, simples e teimoso. Esse é o signo de touro, coroa. Quem é de gêmeos, 21 do 5 a 20 do 6, candeias, sedutor, amante do prazer, inquieto, inteligente, irresponsável, às vezes, infiel, volúvel, dualista, às vezes egocêntrico e tráfico. E muitos são muito fiéis, são muito pessoas boas, de coração bom, tá? Tiram a roupa do corpo, o geminiano, tá? E são, veja bem, nisso que fala infiel é quando ele não sente que ele é um eterno apaixonado, o geminiano, tá? Vamos lá, signo de câncer, 21 do 6 a 21 do 7, roda! Sensível, temperamento estável, sentimental, rabugento, compulsivo, presente no lar e voltando ao passado sempre, gente. Esse é o signo de câncer, roda! Estrela, estrela, leão, 22 do 7 a 22 do outro, romântico, vaidoso, dinâmico, às vezes arrogante, tirânico, gosta muito de brilhar, gênero dramático, teatral, mas é uma energia de poder, é uma energia que, quando quer uma coisa, vai até o fundo do que ele quer, o leonino. Signo de virgem, 23 do 8 a 22 do 9, sino, metódico, espirituoso, crítico, tem pensamentos rápidos e pedantes, é pedantes, bastante cauteloso, é discriminador e discreto. Signo de virgem, sino, moeda, libra, 23 do 9 a 22 do 10. É lógico, vacilante, é artístico, é cooperativo, é diplomático, vive a vida e dá valor a ela, é sofisticado, isso é o signo de libra. Vamos lá, adaga, escorpião, 23 do 10 a 21 do 11, reservado, exigente, enérgico, às vezes egoísta, forte, temperamento, sensível, desconfiado, estratégico e místico. Esse é o signo de escorpião. Machado, machado, sagitário, 22 do 11 a 21 do 12, místico, alegre, franco, entusiasta, sentato, não olha aonde pisa, emocionante, superfeiçoal, mandão e busca a verdade sempre. Esse é o signo de sagitário, que é machado, ferradura, capricórnio, 22 do 12 a 18 do 1, determinado, ambicioso, calculista, básico, só que é superficial, perseverante, sério, obstinado de emoções básicas, controla as emoções. É o signo de capricórnio, ferradura, taça, aquário, 19 do 1 a 19 do 2, idealista, teimoso, invertível, hegrossêntrico, voluntarioso, é original, são pessoas progressistas, humanistas, humanitárias, porém negativa com ela mesmo, é imprevisível. É o signo de aquário, taça, capela, peixes, intuitivo, sensível, passivo, imaginativo, compreensivo, místico, hegrossêntrico e adora sentir pena de si mesmo. Olha só, essa que eu passei para vocês, gente, são características de pessoas à luz dos odíacos ciganos, signos ciganos, período e características para vocês. Tá na minha apostila lá, hein, completinho para vocês, tá?